Arnaldo, eu tenho certeza que você vai ficar super excitado com a minha apresentação. Beijo pra você. Beijo pra você. Beijo pra você. Querendo tanto, cara, que tu convence, cara. Tu dança, chega e dança e vai e faz. A tua voz assim é tipo uma desgraça, assim, mas chega a ficar direito na música e tu canta com vontade, cara. Vai entender, velho. Tu tá com vontade, tu vai e faz. Mas é assim que é o mundo de hoje. Tchau. 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 A regra é clara. O cara buzinou, parou. Por que, Arnaldo? Não preciso nem falar, né? Pelo amor de Deus. Eu não preciso justificar a buzina aqui. Nem isso eu vou fazer. As palavras tem que ser medida pra ser falada. Medida. A pessoa não tem que tá ofendendo os outros. Arnaldo Sacumane. Deus tá vendo os votos das pessoas aqui. Ele tá lá. Não é? Deus tá vendo. Deus... Eu não vim aqui depois e ficar falando, não, porque você errou aquela nota. Deus tá vendo o que tá acontecendo aqui, tá? Não é comigo. Então você abre a porta que eu quero falar com o responsável pelo programa. Tem jeito da produção ali atrás. É só ir lá falar com a pessoa da produção. A minha vota é o responsável do programa. Meu voto é não. Fecha, fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí. Fecha aí, fecha aí. Com que direito o senhor chama meu filho de esquisito e de anormal? Ele é esquisito e anormal por quê? Tá falando com quem, querida? Desculpa, qual é o nome? Abençoado aqui. Abençoado é você, Arnaldo. Abençoado e emprestável aí. Está gravado, você não pode negar. Buzinou, parou. Por quê, Arnaldo? Não preciso nem falar, né? Pelo amor de Deus. Eu não preciso justificar a buzina aqui. Nem isso eu vou fazer. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Peraí, o que aconteceu? A senhora é mãe de quem? Desculpa. Mãe do Felipe Beraldi, você permitiu que isso acontecesse. Eu permiti o quê? Chamar-se ele de esquisito e anormal. Imagina, o menino foi um sucesso. Ele chamou. Eu? Ele, tá gravado. Tá gravado. Aonde, minha amiga? Chamou sim. Aonde? Chamou. Aonde? Tem testemunha. Chamou. Rica, o que tá acontecendo aqui? Chamou sim. Peraí, vamos ver, vamos ver. Chamou, chamou. Põe, cadê o vídeo? Cadê? Deus tá vendo os votos das pessoas aqui. Então chama ele aqui, chama ele aqui. Ele não vai vir aqui porque ele já foi humilhado demais. Chega! Não, ele tem direito a voltar aqui. Não grita. Ninguém está gritando com a senhora. A senhora fica aí tranquila. O seu filho se inscreveu no programa. Escreveu. Pra receber críticas. Críticas. Não se chamando de anormal ou esquisito. Arnaldo. Não. Que isso? Você chamou ele de anormal? Chamou. Olha aqui, ó. Quem chamou nada? Mulher tá viajando, cheirou cola, meu amigo. Olha só. Eu não chamo ninguém. Cheirou cola. Você é que tem cara de maconheiro. Gente, tá discutindo. Desculpa. Tá discutindo demais. Não, mula, senhora. Desculpa. A senhora falou. A plateia não tem nada a ver com isso. Nem o pessoal de casa. O programa tem que continuar. Desculpa. Tem um monte de gente que se inscreve no site. E quer se apresentar aqui. Vai continuar nada, velho. Vai continuar nada. Bom, a partir do momento que uma pessoa se inscreve no programa, tem que estar aberta a receber críticas e elogios. Então, se você vier... Vai atrás de quem, gente? Fala de andar de mim, porra. Ah, caralho. Ô, André, eu não falei nada disso do que essa louca falou. Quero que ela prove. Vocês estão gravando isso pra fazer chavada com a minha cara, né? Tem problema que eu já tenho testado de maluco, eu tô num carro já preta mesmo. Tá? Fiquem sabendo. Eu fui agredido aqui, velho, ó. Eu fui agredido. Se não provar o que eu falei aqui, eu não vou continuar do programa. A plateia ouviu. Eu me senti a Cristina Rocha, velho. Olha só, gente. Caso de família aqui. Deixa eu perguntar a vocês. Eu sou mãe também. Vocês ouviram isso? Cara... Ô, tô tremendo. Nenhuma mãe aí quer brigar mais? Então tá bom.